Festa Junina do Colégio Monteiro Lobato, muita alegria, diversão, comida gostosa e gente bonita! Lorena, fala pra gente mais uma edição da Festa Junina do Colégio Monteiro Lobato, conta tudo pra gente! Boa noite pessoal, essa é a 24ª edição da nossa Festa Junina, que é tradicional, melhor festa junina do sudoeste goiano, melhor e mais animada, então é com muita alegria que nós recebemos as famílias, os nossos familiares, amigos, pra essa festa tão grandiosa e maravilhosa! Muita animação, muitas danças bonitas, muita comida boa, muita bebida boa! Conta pra gente, os alunos dançam, as brincadeiras que vão ter, eu vi ali cadeia, conta os detalhes pra gente! Olha só, nós temos pescaria, tomba-latas, tem a cadeia do terceirão, que agita mesmo, temos touro mecânico, então a festa tá recheada de coisas boas pra fazer! Que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês são especiais e que aqui é um lugar de acolher! Preparamos com muito carinho, né, como sempre, várias atrações, né, essas criançadas, elas realmente encantam, prometem muito essa noite! Temos duas atrações essa primeira noite e amanhã teremos outra atração com outro cantor e preparamos tudo, touro mecânico, pescarias, pipoca, que não pode faltar, né, e mais brincadeiras aí que vem por aí! Eu quero desejar uma noite incrível e especial pra todos os pais do nosso colégio e que eles sejam sempre, sempre muito bem-vindos! Muita satisfação em estar aqui, fazendo parte desse evento maravilhoso, uma equipe linda, trabalham todos unidos, muita coisa bacana vai acontecer nessa festa! Festa maravilhosa, linda! Quero parabenizar a Zezé, a Lorena, a Suelen por esse evento maravilhoso e a todos que colaboraram pra essa festa ficar linda como vocês estão vendo! Eu estou muito feliz por mais uma festa de menina do Colégio Monteiro Lobato! Mamãe, vovó, a festa está linda! É uma tradição da escola, né, todo ano eles se empenham demais pra realizar essa festa, então a gente fica muito grato de poder compartilhar desse momento! Nossa, é muito bom, né, e é uma fase que passa muito rápido, eu sinto orgulhosa, né, de ver meu príncipe assim! É, recebi esse convite e fiquei muito feliz, né, de poder mostrar o meu trabalho aqui pra vocês também de Santa Helena de Goiás! É, agradecer mais uma vez pelo convite e hoje vai ter muito forró, vai ter muita sofrência, vai ter muito sertanejo! Agradecer mil vezes a Zezé, a Lorena, ao Léo também, que foram as pessoas que estiveram comigo, me convidaram e quiseram que eu estivesse aqui! Muito obrigado a vocês! Peraí, peraí, antes da gente finalizar, uma palhinha, né, pra gente, o que você vai cantar aí pra gente um pouquinho? Eu gosto de tudo um pouquinho, mas uma das que estão no repertório que tá estourada é essa aqui, ó! O que eu mais quero é te amar na praia, dizem eu te amo bem na sua cara, Felipe V, uma tonelada de sofrência, corre pra cá, vem! Peça Junina Monteiro Lobato! Uhul!